Ele gosta muito. Verdade. Tipo você, de massas e doces, né? Olha o recalque vindo. Desviei, inversão central. Eu resolvo isso e já já te pago. Só vê até quando vai xaveco. Eu sou uma bicha de palavra, tá, porra? Você tá falando que eu vou pagar? Boa tarde aí, velho. Tranquilão, velho? Boa tarde o quê, Paulo Ricardo? Dá de nome. Podia ter tido pelo menos mais criatividade. Ferdinando, mano. Ô, 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 ô. Tá me tirando? Qual é que é? Qual é que é? A tua sorte, maluco. Beleza. Roberta Miranda! Não! Não consigo ficar hétero muito tempo, não, gente. Vamos embora. Por favor, tá me dando conta. Vamos rápido. Não exigem muito de mim. Não exigem muito de mim, não. Vai. Dizendo pra ele que eu não posso bater em alguém menor do que eu, Simone. Sou eu. Eu sei que sou eu. Eu não sei qual é a minha fala. Ô, mãe, você não quer se fidelizar com a gente nos produtos de mim? É isso? É. H3 pensão. Entendeu? É por isso. Safada! Calma, Tessê. Calma. Gente, olha só, Terezinha, sai daqui, senão vou... Não é que... Por que que não pode ter show? Não pode ter show porque eu não sei. A minha próxima fala que é o quê? O Nego do Parel não é o Nego do Parel. Não, não. Até que final de dia eu java lá no meu terreno quando os moleques invadiam lá pra roubar meu pé de macarrão. Tá demitido. Foi fora. Quero na sua cara agora. É, vai salvar o salva-vidas porque tá, é, vai pegar ele, com certeza. Não, eu vou lá, eu vou lá salvar o... Peraí, foi lá. Porque senão eu vou em treinar. Não em treinar? Treinar não existe em treinar, né? Rebobina a fita, vai. Ok! Então, o Michael hoje está de férias, está de folga lá. Ok! Michael hoje não está trabalhando como salva-vidas e a Jéssica foi trabalhar. Porra! Ok! Michael hoje está de f... Ó, não tem quantidade, mas tem qualidade, bro. E aí, você já viu falar dos... Não, não, não. Ali eu e o seu tio ficava... Desculpa. Engoli cabelo aqui. Peraí. Vai rolar um beijo agora. Você e metade da população do estragã... Estragã. Estragã. Mas nessa época eu balançava muito o esqueleto na... Como é que ela pode dizer que vai descobrir a verdade sem que ela não tenha descoberto? Não é nada disso que eu estou falando, tá? Eu vou recapitular aqui. Pássaro arrasante? Sim. Era assim que se chamava na sua época, Dona Ju? Pois eu não quero você, Jéssica, seguindo o exemplo da sua mãe e soltando o seu pássaro... Eu vou recapitular aqui. Tá?